Fala aí galera, Felipe Iraçuca aqui, um vídeo especial para vocês. Eu sei que eu falo muito nos vídeos ensinando português, mas esse vídeo é exclusivo para vocês que seguem aí o canal. Eu quero saber aí galera, qual é a palavra mais difícil de aprender um português. Compartilha aí com todo mundo, para que a galera aprenda aí mais e mais português. Valeu, um abração. Se você não conhece meu canal, fica aí a dica para você se inscrever e aprender muito português. Oi galera, meu nome é Alexandra Costa, eu sou costarriquenha e a palavra que mais demorei para aprender português foi a palavra seguinte, valeu. Não, não, não sei, estou pensando. Nada? Ei, há alemano. Mas qual palavra? Qual era? Chega aí, chega aí, chega aí. Felicita? Oi galera, meu nome é Juliana, eu moro na Colômbia e a palavra que eu mais demorei para lembrar é revessar. Oi pessoal, meu nome é Daniel, eu sou da Colômbia e a palavra que mais me deu dificuldade de aprender foi estuprar. Estuprar? Já aprendeu? Aprendei. Ok. Você quer estuprar? Ah, talvez. Olá, meu nome é Larissa, sou da Suíça e minha palavra é delizoso. E aí galera, como que tá? Tudo bem? Tudo de boa? Tudo tranquilo? Tudo firmeza? Oi, meu nome é José e eu sou da Guatemala. A palavra que mais me costou aprender foi garçom e garçom e garçom. Oi, sou de Virginia, da Argentina. Minha palavra é colhida e encorajar. A gente se vê. Oi galera, tudo bem? Sou Sérgio, de Uruguai. Uma palavra que sempre esqueço é acolher. Sempre misturo com Sikara. É muito engraçado a confusão, mas é uma palavra fácil. Mas eu sempre estou misturando. Um prazer, uma boa ideia de Felipe aí pra participar. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Boa tarde gente, eu sou Luan, eu sou da Colômbia. E a palavra mais difícil pra eu aprender foi mergulhar. Meu nome é Mônica, eu sou americana. E a palavra mais difícil pra eu lembrar é a palavra KD. Alguém mais? Outra vítima? Você que tá olhando aí de longe. Você que tá olhando aí de longe. Quem é Sandra? Quem é Sandra? Aê, Sandra aí na volta aí. Não decepcione, não decepcione a sua turma, hein? Sandra, Sandra. Sandra, Sandra, nada? Que para mim não é nenhuma difícil. Perdão, que me ensinhe português. Olá, eu sou a Melisa e a palavra mais difícil pra mim foi a diferença entre engenheiro e engenharia. É muito difícil pra mim. Engenheiro e engenharia. Isso. Beleza, beleza. E aí Felipe, tudo bem? Meu nome é Andy, eu sou da Costa Rica. As palavras que eu sempre esqueço são travesseiro e poltrona. Bye, bye. Oi galera, como é que tá? Meu nome é Carlos Mejia. Eu sou do Panamá. E a palavra que foi mais difícil pra me lembrar foi nojento. Obrigado. Bye. Oi galera, como é que você tá? Meu nome é Marisa. Olá, eu sou argentina e a palavra que mais demorei a aprender foi a palavra saudável. Saudável? Como é que? Olá, eu sou Juan Felipe, sou da Colômbia. Meu palavra mais difícil pra mim é o leite, porque no espanhol é feminino. Meu nome é Alejandro Palacios. Eu sou da Colômbia e a palavra mais difícil de aprender foi conyosex por la NH. Olá pessoal, o meu nome é Jason, eu sou do Peru e a palavra que mais demorei pra aprender foi a palavra instituição. Oi Felipe, por aqui fala Ulisses de Cuba. Minha palavra é chacoalhar. Tá bom. Tá bom. Meu nome é Sayonara, da Colômbia e a palavra mais difícil quando comecei foi reptil. Dave, eu sou dos Estados Unidos e a palavra mais difícil de dizer é caralho. Olá, meu nome é Ana Carmona, sou da Colômbia e a palavra mais difícil pra mim foi fazer. Meu nome é Gilgardo, sou de Colômbia. A palavra mais difícil pra aprender foi conosco. Oi gente, eu sou Emília, da Argentina. A palavra que ficou mais difícil pra me lembrar foi travesseiro, porque é muito diferente no espanhol. Olá gente, meu nome é Alejandro Hill, sou da Colômbia. A palavra que mais me deu dificuldade pra aprender foi abacaxi. La penha, mãe. Oi, tudo bem pessoal? Meu nome é Miguel, sou de Bolívia. É uma palavra que não consegui lembrar e aprender rapidamente, é xaxiado. Ariel, da Argentina. Oi pessoal, meu nome é Lucia, de Buenos Aires. E pra mim, o mais difícil foi aprender a conjugação do verbo terra. Doni Aldana, Venezuela, reconhecer. David, mexicano, palavra que tinha dificuldade, mergulhado. Meu nome é Joana, eu sou da Colômbia. E a palavra que mais difícil foi pra mim, a palavra podemos. Podemos? Podemos, porque sempre eu dizia fomos. Oi Felipe, eu sou Melvin, do Guatemala. A palavra que eu tive dificuldade pra aprender foi a palavra esquisito. É aí galera, meu nome é Jordi Hernandes, sou da Costa Rica. E a palavra que eu tive que estudar mais foi o verbo tirar. Oi pessoal, meu nome é Carlos. Eu moro na Venezuela, em Caracas. E a palavra que eu mais demorei pra aprender foi embora. Oi gente, meu nome é Ariel. Eu sou mexicano. E a palavra que eu mais demorei pra aprender em português foi difícil. Obrigado. É isso aí galera, deixa aí no comentário aí qual é a palavra mais difícil pra você. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau tchau. Oi galera, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. 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 E a gente se vê no próximo vídeo.